Bem-vindos a todos, vamos só aqui fazer um pequenino tutorial de como localizar astros no céu. Falamos um bocadinho sobre coordenadas celestes, constelações e em particular, como vivemos no escério norte, obviamente vamos falar sobre a estrela polar. Antes de começar, só falar um bocadinho sobre o sistema de coordenadas. Para isso eu vou utilizar aqui o Google SketchUp, vai-me ajudar bastante. Portanto, imaginemos, quando eu quero estudar qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de posições de objetos, eu tenho que primeiro definir um sistema de coordenadas. Por exemplo, se eu estiver a estudar um objeto a uma dimensão, imaginemos esta menina aqui, que vai-se deslocar sempre encostada aqui a esta linha e, portanto, ela pode, se eu considerar a linha azul como sendo a minha origem do referencial, então ela pode afastar-se da origem do referencial, no sentido positivo do movimento, ou então pode aproximar-se do referencial, passar pela origem do referencial, voltar a afastar-se do sentido negativo do referencial, voltar a aproximar, passar na origem, voltar a afastar-se. Pronto. Isto é uma dimensão, apenas utilizo esta linha como sendo o meu referencial. Não preciso de outras coordenadas. Se eu estudar o movimento agora a duas dimensões, obviamente que já não chega só aquela coordenada. Vou ter que utilizar, por exemplo, esta linha. Vamos imaginar que está a 2 metros desta linha e vou ter que utilizar esta linha. Imaginem que a menina está também a 2 metros desta linha. Isto seria duas dimensões. Ainda poderíamos fazer uma terceira dimensão, que era elevar a menina em altura. E, portanto, utilizaríamos as três coordenadas. Claro que, conforme eu estiver a fazer um determinado estudo, posso ter coordenadas a uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, ou então, inclusive, posso não utilizar coordenadas cartesianas e ter que utilizar, por exemplo, coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas. Por exemplo, se eu quisesse indicar aqui as coordenadas destes três pontos, utilizando estes dois eixos referenciais. Portanto, diria que o ponto A, segunda coordenada x, é 2, y seria 4. O ponto B, as suas coordenadas seriam 8 e 11. E o ponto C, a coordenada seria 13 e 3. Portanto, vou ficar aqui para ter a certeza, 2, 4, enganei-me no ponto B. 2, não é 11, é 9. Aqui um pequeno erro, portanto, facilmente por isso. Aqui não é o... Às vezes, a pressa é inimigo da perfeição. Portanto, 9, exatamente. Portanto, seria 9, está correto. E 8 segundo x, também está correto. E depois 13 e 3 segundo y. Ok? Lançado mais um bocadinho. Ora bem, vamos então às definições, neste caso, das coordenadas celestes. Isto é um pequeno jogo que eu faço com os meus alunos. Eles podem tentar descobrir, portanto, ou dar resposta errada, não encaixa. As letras não encaixarão, só encaixam com o respectivo número. Mas eu prefiro mostrar-vos primeiro o que é que são coordenadas celestes utilizando esta animação. Pode ser encontrada facilmente no sítio do compadre. Tem lá diversas simulações, quer de física, matemática e de outras ciências. E permite-nos entender muitas destas áreas, através das suas simulações. Normalmente, estas simulações estão feitas utilizando o Easy Java Simulator. Muitas delas estão escritas em inglês e também em espanhol. Falta em português. Vamos ver se se consegue. A medida que o tempo vai passando também que apareçam simulações em português. De facto, é um tempo muito gostoso, digamos assim. Ora bem. Basicamente, o que é que é a altitude e o azimuth? Em vez de estar aqui a definir, podemos ver utilizando a simulação. Portanto, se eu me orientar... Imaginem que eu quero... Este ponto representa um astro no céu. E eu quero orientar-me a comunicar o ponto que está aqui para zero. Portanto, aqui no ponto cardeal norte. Seria a altitude zero. E agora vou subir até aquela posição onde estaria a estrela. Portanto, a altitude não é mais do que... A amplitude angular, desde o ponto cardeal, desde a linha de ilusão de perdão, até a posição onde está a estrela. Como imaginar isto? Vamos imaginar que na posição onde eu estou, observar o céu à noite, eu vou imaginar que existe uma cúpula por cima de mim e vou orientar-me então em direção ao norte e depois vou subindo em amplitude, utilizando a amplitude angular, até a posição onde está a estrela. O azimuth será... Como vocês podem ver, a variação da amplitude angular desde o ponto cardeal norte até a posição por baixo do local onde está a estrela. Imaginemos... Vou colocar tudo a zeros. Vamos imaginar que a minha estrela está aqui, nesta posição. Aqui está o x. Então, vou ter que variar o azimuth até aqui e depois variar em altitude até ali. Portanto, vou variar em azimuth até aqui. e depois vou variar a minha altitude. Seriam estas minhas coordenadas daquela estrela, naquela posição. Portanto, seria 20,2 graus de azimuth e seria 29,5 graus de altitude. Portanto, isto é o básico. Se eu variar a altitude até o ponto máximo, seria o ponto por cima da minha cabeça e é isso que se define como zanite. Portanto, voltando aqui, esta minha explicação, portanto, o zanite é o ponto mais alto da esfera celeste que fica por cima da nossa cabeça. O azimuth, imaginem que vocês diriam que esta resposta está errada. Portanto, a resposta correta seria a distância angular entre o ponto cardeal sul e o ponto no horizonte que fica por baixo do astro. Nós utilizamos o ponto cardeal sul como sendo o nosso zero em vez de ser o norte e a altura seria a amplitude angular entre o horizonte e a estrela. Ora bem, como é que podemos, então, encontrar as constelações? Vou só aqui Vamos primeiro abrir o setelário É um software O que é isso? O que é isso? É um software Que simula o seu noturno, vocês podem descarregá-lo da internet, é freeware, portanto não pagam nada por ele, vou só, vamos andar na simulação um bocadinho mais para frente, até visualizar o que vai fazer, o que nós vamos ter logo à noite, obviamente que aqui não vemos o seu nublado, a observação noturna dependerá dessas condições meteorológicas, aqui claro é uma simulação, dá sempre um bom tempo, maravilha, podemos ver tudo, e já temos aqui Saturno, e podemos ver aqui dois valores muito importantes, que era aquilo que nós tivemos a falar, que eu estive a descrever um bocadinho, que era a azimuth e a altitude, este programa também segue aquela simulação que eu vos mostrei, um bocadinho em Java, portanto elas começam contando o norte como sendo o zero, e portanto o ponto cardeal sul seria os 180 graus. Vamos só parar a simulação, a primeira coisa que nós devemos fazer ao utilizar o estelário é configurá-lo, como é que se configura o estelário? Vamos aqui à janela de localização, e temos que dar a nossa localização. Onde é que eu vou encontrar? Portanto, tenho que colocar aqui os valores de latitude e longitude, como é que posso encontrar esses valores, muito facilmente vocês podem utilizar o Google Maps, a partir da internet, ou então se tiver instalado no vosso computador, o Google Earth, vamos supor que vocês querem fazer a observação a partir da Serra do Marau. Ok, já encontrou. Imaginem que vocês querem fazer, decidiram fazer a observação a partir deste local, em Serra do Marau, próximo de Vila Real. Imaginem que vocês sabem que o local de observação é exatamente este, que temos aqui. Ora, nós colocamos então o nosso pin aqui, e vemos a latitude e longitude. É só vocês anotarem estes valores, e chegam, introduzem, introduzem aqui estes valores. Ora, a importância da utilização deste lágrio. Posso diminuir. Portanto, isto seria, o céu que nós podemos observar logo à noite. Já temos aqui o Beetlejuice. Mas vamos orientar para a Norte. Porquê que eu me oriento para a Norte? Ora, a Norte tem uma particularidade, que é uma estrela que é muito importante, já desde a altura dos navegadores portugueses, e não só, também desde a utilização das constelações, no Hemisfério Norte, ou então de outras constelações, que aqui não conseguimos ver, que existe no Hemisfério Sul, por exemplo, aplicações na agricultura, era muito utilizado pelos povos antigos. Reparem, aqui um conjunto de estrelas, que são bem visíveis no Hemisfério Norte. se eu utilizar estas estrelas, vamos imaginar, vou unir estas estrelinhas, portanto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e sete, vou unirlas, faz esta figurinha no céu. Podem chamar o que quiserem. Já ouvi desde os meus alunos referirem-se a isto a um tacho, um papagaio, etc. Mas o que interessa é que vocês encontrem esta figura no céu. Qual a importância desta figura? Ora bem, olhando para ela, vai-nos permitir esta constelação, que é a constelação da Ursa Maior, vai-nos permitir encontrar a estrela polar. E como é que eu posso encontrar esta estrela polar? Ora bem, primeira coisa, olhando aqui para a cauda da Ursa Maior, ela parece que está a fazer ali uma seta a apontar para esta região no céu. Vocês podem ver aqui nesta região que há aqui um conjunto de estrelas bem brilhantes no céu. Para encontrar a Ursa Maior basta eu seguir mais ou menos entre quatro e cinco vezes esta distância. E encontro esta estrelinha e esta estrelinha é este ponto que podemos ver aqui. outras funções do programa que também podemos utilizar é encontrar estas constelações. Portanto, podemos encontrar estas constelações utilizando o próprio podemos imaginar as constelações. Podemos também pedir que nos apresente os nomes Ursa Maior aqui é Ursa Menor e na sua cauda fica a estrela polar. Indicando também aqui o azimuth e a altura constelação do cisne Cassiopeia Qual a importância da estrela polar? Ora bem se eu avançar um bocadinho pela noite dentro portanto o que nós observamos 11 da noite é noite 1 da manhã 2 da manhã 3 da manhã Reparem a Ursa Maior que estava nesta posição passou agora para uma posição vimos as constelações fazer este tipo de rotação Cassiopeia passando aqui para aqui o cisne que estava nesta posição passou ali para cima portanto as constelações rodam em torno desta estrela que é a estrela polar e que reparem se nós deixermos até a linha no horizonte indica sempre o norte basicamente esta estrela está está sempre praticamente imutável a sua posição também podemos utilizar no programa poderíamos observar as constelações do hemisfério sul podemos também pedir para criar mais colorido as nossas imagens podíamos observar as constelações existentes na hemisfério sul vocês depois podem fazer isso quando tiver nenhum programa instalado no computador podemos também poder ir para apresentar nebulosas a maioria delas estão aqui presentes a via láctea esta parte que nós estamos usando esta mancha branca esbranquiçada é parte do braço da via láctea também podíamos pedir para apresentar a grelha equatorial ou a grelha azimutal por exemplo a estrela polar se eu com um bocadinho disse se eu emar que existe uma esfera por cima da minha cabeça portanto este ponto mais alto seria o zenith depois estará basicamente segundo 0 graus em azimuta e em altitudes estará segundo 41 graus e encontramos às 3 da manhã a estrela polar facilmente e outras opções que vocês também podem descobrir utilizando o programa de andar por fim deixo como desafio encontrar as seguintes estrelas polar estrela polar vital choice rígale indicar-vos em multialtura e também encontrar a estrela calma maior monoceros e o cisne obrigado por terem observado e o cisne 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 o cisne